Eu tenho atuado há 15 anos como editora assistente da cultura cristã. Sou responsável pelo material didático, infanto-juvenil. Então, material de escola dominical, culto infantil, EBFs. E tenho tido a alegria de, aos finais de semana, poder ter esse contato direto com os professores. E também com muitos pais. Em muitas igrejas, temos feito essa dobradinha. Trabalhar com os professores no sábado e com os pais no domingo. Então, é muito, muito bom. É impressionante como na família da fé, você já chega e parece que já são amigos há tempos. O Everson a gente só conhecia pelo WhatsApp e tal. E chegar já, estamos em casa. Isso é bênção. Isso vem do Senhor. Então, hoje o nosso papo vai ser sobre o discipulado de filhos, que parece que algumas vezes é assim. Uma coisa assim meio... Como é que é? Como é que realmente é esse negócio no dia a dia, o agitado que nós temos, no dia a dia louco que muitos de nós têm. Mas a gente sabe que no Senhor a gente ajeita isso aqui. E quando a gente pensa em discipulado... Ah, pai, peraí, antes de tudo, gente, já que falamos de filhos, quero apresentar a minha família para vocês. Eu sou uma alegre mãe de duas filhas. Bom, primeiro, sou casada, sou uma alegre esposa do Marcelo, amor da minha vida. E nós temos duas filhas, Elisa, mais velha, casada, meu netinho, maravilhoso, lindo. Coisa mais linda do mundo. É o neto, não é, gente? Tem vovó aqui, vovô? Deixa eu ver aqui. Aqui, gente, que alegria rever uma família tão querida aqui, Oscar, Maria Alice e Débora. Coisa boa ver vocês. Gente, paraíso dos avós, tá? Detalhe aí. E nossa caçula, Alice, nós já vivemos num ninho vazio. Como diz o Marcelo, não é vazio, viu, gente? É esvaziado. É esvaziado. Porque o casal de pombinhos apaixonados continua no ninho. Então, o ninho não está vazio. Então, esse pessoal que fala, ah, ninho vazio. Gente, é bom demais. Se você ainda não vive, peça a Deus para chegar logo. Porque é muito bom. Está precisando... Irmã, recebe a bênção, porque é muito bom. Pensa no negócio bom, é um ninho vazio, gente. Gente, primeiro porque é uma trajetória que é da vida. O senhor instituiu assim. Filho é flecha, gente. Filho é para sair mesmo. E para ficar o causalzinho ali. É bom. Pensa nisso. Ok. Então, outra coisa também que eu quero colocar, antes de a gente entrar exatamente no tema, tem a ver com essas duas figuras. Primeiro, essa seta para baixo, que é o seguinte, gente. Abaixe as expectativas com relação a esse momento. Muitas vezes a gente tem assim, nossa, agora eu vou aprender uma coisa. Gente, quem está aqui na frente só tem uma diferença. Estudou antes. Mas passa, passou, nossas filhas quando eram pequenas, passou por muitas angústias, dificuldades, frustrações. Não é alguém que sabe o caminho das pedras, mas é alguém que, como você, está buscando servir ao Senhor de uma forma inobediência e submissão, para que a família seja realmente um... forte, seja realmente rendida ao Senhor. Então, abaixe a expectativa. A gente está no mesmo barco. Beleza? E o segundo desenho ali é esse espelho. Depois que eu coloquei, fiquei olhando assim, parece uma bandeja. Mas a ideia é um espelho. Porque a gente precisa, cada um de nós, a gente precisa se olhar no espelho como discípulos. Não tem como a gente falar em discipulado dos filhos se a gente não se vê como um discípulo do Senhor. Não tem como a gente fazer toda uma... Ou seja, uma programação, todo um estilo de vida se a gente não tem isso, se nós não nos submetemos. E a palavra discípulo tem muito a ver com a palavra disciplina, da mesma raiz, tem a ver com submissão e persistência. Somos discípulos? Ou somos simplesmente alguém que concorda com o Senhor, acho bom, mas não me submeto? Então, pensa nisso, porque é o primeiro confronto nosso. Sou um discípulo? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em discipulado, várias coisas vêm à nossa mente. Não é verdade? O que vem à sua mente quando você pensa em discipulado? Não de filho necessariamente, discipulado. Ensino. Joia. O que mais, gente? Outras palavras. Exemplo. Imitação. Joia, imitação, exemplo. Isso. Seguir o mestre. Caminhada. Caminhada. Beleza. Eu penso essas palavras excelentes, e acho que tem muito a ver com essa figura que eu vou mostrar. Eu não sou do agro, mas meu marido, por ser da parte da agronomia, professor dessa área, eu sempre penso nessas coisas. Aí eu penso nisso aqui. Não sou... A primeira vez, gente, que eu fui apresentada a Boi, Prazer, Márcia, Márcia Boi, eu tinha 18 anos. Nem sabia direito o que era um boi. E foi lá no Paraná, foi um trabalho missionário que fui fazer na época do Ibel, e eu vi a canga, o jugo, achei muito legal quando você vai ver na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso. Mas o que eu achei interessante, e a pessoa lá da Fazenda estava me falando, que quando você vai colocar os dois bois, não sempre, mas em alguns momentos, é o seguinte, você tem que colocar um boi, ainda mais um arado, que já conhece o caminho. Porque o outro vai aprender com ele, exatamente como foi colocado. O exemplo, a experiência, a imitação, a orientação, o seguir. Então você tem alguém que sabe, sabe o ritmo, sabe o caminho, sabe tudo certinho, e alguém que fica do lado. E não é exatamente isso que o próprio Senhor Jesus falou? Em Mateus, ele disse, Mateus capítulo 11, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o ensino, é o aprendizado. Discipulado é estar ao lado. Discipulado. Lado. Caminhar ali. Não simplesmente colocar alguém e dizer, olha, preste atenção que agora eu vou falar. O ensino pode ser assim também, tem uma parte. Mas o ensino não é somente isso. O ensino é estar do lado. Vem cá, eu sei o caminho. Vamos lá, vamos juntos. Vamos num ritmo aqui. Nem acelera, nem fica para trás. Vamos juntos. Então nós, pais, nós devemos fazer isso com o nosso filho, porque fazemos isso com o Senhor. Porque nós somos aquele boizinho que não sabe o caminho. E a gente se coloca ao lado do Senhor e vamos. E o Senhor nos deu essa tarefa para sermos, para os nossos filhos, esse que já sabe o caminho. Então lembra, discipulado é estar ao lado. E a Escritura, ela é muito clara. Isso aqui não é novidade para ninguém. Ela fala que nós, pais, devemos falar e ensinar a Escritura. Uma ordem. Isso não é, em nenhum momento, uma opção. Ser pai, ser mãe, é imediatamente dada essa ordem. Proclamar a palavra do Senhor. E o texto áureo para isso, gente, onde é que está na Bíblia? Boa! Foi muito interessante falar sobre o ensino à criança no caminho. Isso é jóia. Eu vou falar sobre esse detalhezinho daqui a pouco. Até ontem, no treinamento, eu comentei sobre interpretação bíblica, falei sobre esse texto. Ele é realmente ensina a criança. Não é assim. Se você tiver tempo, dá um jeitinho. Não, é ensina. Ok. E o texto também, que é muito usado, principalmente em maio, mês do lar, é muito usado quando fala que é para inculcar, para a gente falar para o filho sempre. Vamos lembrar onde é que está na Bíblia? Isso, Deuteronômio 6. Eu coloquei aqui para a gente relembrar. A gente pode ler juntos? Vamos lá? Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Desculpa, pessoal. Antes do 6, eu tinha colocado aqui o 4. Olha como o Senhor deixa muito claro. Vocês também contarão aos filhos e aos filhos dos filhos. Gente, só uma parte aqui. Eu comecei a ler esse livro tem pouco tempo. Esse aqui, vovôs e vovós. O legado dos avós. Atenção, filho e filha. Dê isso aqui para os avós dos seus netos, dos seus filhos. Ok? Pensa aí, dá esse presente aqui para o seu pai e para a sua mãe. Faz o seu netinho, sua netinha, dá isso aqui. Gente, está sendo uma bênção esse livro na minha vida. Muito joia. Porque é bíblico. Vô e vó é para contar para os filhos, mas também para os filhos dos filhos. Isso precisa ficar bem firme na nossa mente. Mas vamos agora para aquele texto de Deuteronômio 6. Eu vou lê-lo. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então, aquele lance do espelho, né? Antes de eu pensar no outro, está comigo. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa. Você senta todo dia? Tem dia que você não senta? Ontem eu quase não sentei. Compensação hoje no culto. Todo mundo estava em pé, eu estava sentadinho. Você senta todo dia? Então, pensa nisso. Andando pelo caminho. Você anda todo dia? Você deita e levanta todo dia? Às vezes mais de uma vez por dia? Também deve amarrá-las como sinal na tua mão e ela será por frontal entre os olhos. Está visível. Coisas que você faz, coisa que você vê. E você escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. E não é do lado de dentro, não, tá? Lá de fora. Essa é a ideia. Essa é a ideia, assim, que seja também visível para a sociedade, aquilo que você crê e aquilo que você trabalha com os seus filhos. Ontem eu até comentei que a palavra inculcar, ele tem muita ideia de repetição. E leva essa ideia de você afiar uma faca. Vai e volta, vai e volta. Senão a faca não serve. Faca cega não serve. Você tem que afiar. Então, é um trabalho de repetição. É também, essa palavra tem a ver não somente com você repetir, mas repetir com propósito. É para aplicar e para a criança, para o seu filho, viver. Não é para saber. Não é para ser um girino. Girino tem maior cabeção, não tem corpo nenhum. Tem filho da gente que é maior cabeção, sabe? Um monte de coisa. Tem pai e mãe que é cabeção também. Sabe? Mas ali, o corpinho, a prática é desse tamanho. Então, não é só para saber, mas é para viver. Salmo 78 também fala sobre essa questão. O salmista diz muito claro. Ele, o Senhor, estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou. Então, é ordem. Vamos lembrar. Você já sabia. Só estou lembrando isso para você. Lembrar que é uma ordem. Ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. a lei que ele promulgou. Paulo também deixa isso claro em Efésios, capítulo 6, verso 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, é criar na instrução do Senhor. Deixa eu só falar um pouquinho sobre o versículo que vocês comentaram e que realmente fala sobre a instrução dos filhos, que é provérbios. Quando fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Vocês sabiam que existe uma tendência de muitos professores e pastores de não pregarem sobre esse versículo? Estava lendo há um tempo atrás sobre isso. Porque quando você ouve, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, aí você fica assim. Mas, espera aí. Eu criei meu filho no caminho. Foi uma pessoa piedosa. Meu marido. Nós fizemos ali e o meu filho desviou. Você conhece algum crente desviado? Adolescente, jovem, principalmente? E sendo que são filhos de uma família estruturada, piedosa, temente ao Senhor, instruiu no caminho. Você fala, Senhor, então, o que eu fiz de errado? Então, sua promessa não se cumpre. Tem pessoas que têm fugido desse versículo porque parece que é uma frustração. Aqueles que falam, não, se desviou é porque não estava no caminho. Então, desviou, mas um dia vai voltar. Gente, são inferências. A questão maior desse texto é que a gente tem que lembrar que Provérbios é um livro de sabedoria. Quando vários outros textos falam lá sobre a questão de dinheiro, de empréstimo, é uma forma de você guiar a sua vida. Não é uma promessa. É dureza ouvir isso. Mas quando você vai interpretar a Bíblia, você tem que lembrar qual é a forma literária daquele livro. Quando você pega um livro, por exemplo, as Cartas de Paulo, livros doutrinários, é uma forma de interpretação. Livro dos Proféticos é outra forma de interpretação. Você interpretar Apocalipse é outra forma de interpretação. Quando você pega Provérbios. Então, não pensa assim, não, eu vou criar porque ele não vai desviar. Nós vamos ver daqui a pouco. Embora nós temos essa instrução e essa ordem, isso é trabalho do Senhor. Então, não se apegue a esse versículo, achando, não, eu vou fazer, eu faço a minha parte, o Senhor faz a sua. Aliás, não é bíblico, viu, gente? Tem crente que fica assim, faça a tua parte que eu te ajudarei. Não é bíblico. Não tem na Bíblia e não é bíblico o negócio desse. Então, é só para a gente lembrar que esse versículo, ele não quer dizer que ele não é verdadeiro no sentido assim, ah, então não adianta. Não, não é isso. É para lembrar que não é uma promessa onde você vai se fiar nisso, achando assim que é na sua força que o seu filho vai prosseguir no caminho. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Continuando aqui, a gente tem um problema, aliás, temos vários, mas eu quero citar alguns problemas com relação ao discipulado. Um deles é quando a gente vê que o discipulado, ele é um programa. Eu acho que o discipulado é aquele momento que, antes de comer, a gente senta... Gente, realmente, a água aqui é toda hora, né? Então, a gente tem aquele horário que a gente senta, a gente ora, lê a Bíblia. Então, isso é o discipulado. Seja na hora do almoço, seja antes de sair para a escola, à noite, sei o que for. Então, é um programa. Discipulado é um programa? É uma coisa que você fala assim, não, agora eu vou cumprir. Então, olha, eu fiz as compras do mês, não é da semana, ninguém faz do mês mais, né? Fiz a compra da semana, vi se o menino tem prova, estudei com ele, li a Bíblia, entendeu? Aí fica aquela, check, fiz isso, check. Isso é um problema quando a gente encara o discipulado como um programa que você vai seguir. Uma outra questão também é quando a gente pensa que o discipulado é para ter filhos bons, focar no comportamento. Eu vou fazer isso para o meu filho, para a minha filha, ser uma pessoa boa. Não se envolver com mais companhias, não se envolver com drogas e tal. Foca no comportamento. Gente, o evangelho que a gente apresenta no discipulado não é para tornar os nossos filhos bons. E nem para se sentirem bem consigo mesmos. A gente está vivendo, como o pastor falou na pregação, uma tirania dos filhos. E muitos pais também ficam nisso. Não, meu filho tem que ser feliz. Não posso frustrar meu filho. Ele tem que ter uma boa autoestima. Gente, nossos filhos, nós e nossos filhos teremos uma boa autoestima quando a nossa estima estiver centralizada em Cristo e na graça dele. Quem nós somos em Deus. E não em quem somos assim, eu sou uma pessoa assim que, quando eu falo as pessoas me ouvem. Eu sou respeitado. Gente, quantos profetas não foram respeitados? Nem o próprio Senhor Jesus. Profeta na sua casa não tem honra. Não é isso. Mas nós queremos prover, não queremos que nossos filhos se sintam tristes, por exemplo, quando cometem pecado. A Bíblia diz que o pecado, quando vem o arrependimento, gera tristeza. E certa vez, quando eu fui falar com uma criança, confrontá-la com relação ao pecado. Não aquele pecado que estava assim, mentiu, roubou. Não. Muito ligado ao que o pastor pregou agora há pouco, com relação ao orgulho. E eu fui confrontar. Tinha intimidade o suficiente para confrontar essa criança. E depois, a mãe veio conversar comigo. Olha, Márcia, eu acho que você não teve essa intenção. Mas o fulano ficou triste. Eu falei, que bom, uai. Era para isso mesmo? Não é não? É, exatamente. Eu tinha essa intenção. Não porque eu queria ver aquela criança que eu amo tanto ficar triste. Mas não existe arrependimento sem tristeza. Ai, eu pequei. Ai, eu pequei, né, Deus? Legal. Foi legal. Não, gente. Se você quer que os filhos tenham reconhecimento do pecado, traz tristeza. Nossos filhos não precisam se sentir bem consigo mesmos. Eles precisam do evangelho da graça. Opa, eu coloquei aqui errado. Eles precisam da salvação. Primeiro é a salvação. É claro que eu quero que meus filhos se sintam bem. Eu quero que eles sejam pessoas atuantes. Que sejam pessoas, mas... Não para se sentir, não focado nele, mas... Sejam pessoas, assim, ativas, responsáveis para servirem a Deus. Não para se sentirem bem, simplesmente. Nossos filhos precisam da salvação. Por isso que o discipulado não é um programa. Ele é um estilo de vida. Quer ver um exemplo prático aqui? O discipulado, ele é como aprender uma nova língua. Eu também tenho a mesma mania do pastor de lembrar do X no final. Rônel. Rônel. Não Rônel. Rônel. O Rônel e a Leide estão na questão... Aliás, estão não. Vocês estão muito avançados no português. Não existe nenhum problema de entender vocês. Mas imagina quando chegaram no Brasil. Aprender a nova língua não é uma coisa tão simples. Também já morei em outro país. E a gente fica assim, gente. A gente se sente analfabeto, não é não? Eu lembro quando eu fui morar na Alemanha. Porque, assim, quando é um inglês, a gente já ouve mais ou menos. Ver filme. Ver as cenas. Mas eu lembro quando eu fui para lá, eu me sentia aquela analfabeta, gente. A gente não sabia nada. Mas quando você vai aprender uma nova língua, você precisa de três coisas essenciais. Tempo, investimento e prática. Não é? Não dá para aprender o português se você treina uma hora por semana. Só ouve espanhol, né? Todo mundo sabe, né? O Rônel e a Leide são de Cuba. Então, se você privilegia só a sua língua, aí você só vai assistir coisas na sua língua, ou se você vai ler, é só ler. Mas uma hora por semana você ouve o português. Não vai rolar. Seu filho está no cursinho de inglês. Se você simplesmente fizer com que ele só veja aquilo de vez em quando, não vai ser fluente nunca. Seu dinheiro está sendo desperdiçado. E falar em dinheiro? Discipulado também tem a ver com investimento, igual numa língua. Você tem que comprar livro. Você tem que assistir um curso. Gente, como que a gente investe financeiramente no discipulado com os nossos filhos? Bom, os livros, livrinhos... Eu estava ali com o pessoal dos livros, ali, né? Aí chegou uma senhora já pensando no livro dos netos, né? Porque é lógico, né? A gente volta e lembra logo dos netos. E tal, porque a gente quer. Livro? Tem um certo acampamento? Aqui? Peregrinos? É investimento. Duzentos reais, para muita gente, é difícil. Então, a gente tem que se envolver para ajudar. É investimento na nossa família e na família do corpo de Cristo. Tem que mandar filho para acampamento, gente. Tem que mandar um menino lá para o salão de festa. É comunhão, é integração. Ah, o menino vai lá só brincar. É comunhão na casa de Deus. Tem que ter investimento. A gente precisa disso. E a prática? Não adianta a gente estudar a palavra e não colocar aquilo em prática, junto com o filho. O que a família pode fazer? Então, por exemplo, estamos estudando sobre, sei lá, Efésios. Quando chega no capítulo 4, se não me engano, já começa sobre a bondade, fala sobre o trabalho, sobre servir. O que a família pode fazer? Estamos falando de missões, por exemplo. Sabe aquela coisa do cofrinho missionário? Gente, isso é essencial. Mas não pode parar nisso, tá? Não pode parar. É ter a prática. Discipulado é como aprender uma nova língua. Pais precisam criar filhos fluentes. Não é em português, inglês, espanhol, alemão, francês. Mas é no relacionamento com Deus, voltados para o que é eterno, para o que terá efeito na eternidade. Gente, é claro que a gente quer... Você já ouviu isso, mas eu vou repetir. É claro que a gente quer dar uma boa educação. A gente quer que nossos filhos tenham sucesso profissional, tenham sucesso em suas famílias. Se casem, tenham seus filhos. É lógico que nós queremos isso. Mas quando chegar na hora, frente a frente com o Senhor, não vai ser o custo que você proporcionou para Ele que vai ter algum efeito nesse momento na eternidade. Não é verdade? Não é. Não é aquela alimentação rigorosa, muito bem feita, aquele cardápio maravilhoso, aquela casa chique, aquelas férias joias. Não é isso. Tudo isso é importante, mas não pode ser o central. A gente sabe que o discipulado é esse dia a dia. É aquele momento que a gente senta a despeito da correria. Ontem eu até comentei sobre um livro, sobre disciplinas espirituais, que o Dillard fala o seguinte. Não nos falta tempo. Nos falta amor. Porque quando a gente ama, não quando a gente gosta, quando a gente acha, não, é quando a gente ama, a gente tem tempo. Não nos falta tempo. Nos falta amor. Para ter um tempo em família. Eu amo a minha família. A ponto de organizar esse tempo para termos juntos, para orarmos, lermos a palavra, compartilharmos. Lembrando, não é que isso aqui seja o discipulado, mas isso faz parte. Como nós vimos lá em Deuteronômio. Deuteronômio é também quando a gente está andando pelo caminho. Na verdade, andando de carro. Quando a gente está andando pelo caminho. Você está fazendo uma viagem, ou então indo daqui para o plano piloto, daqui para a escola, seja onde for. É também aquele momento em família, quando você está nas refeições. Não é cada um na sua. Está ali. O momento também de você disciplinar o seu filho. Vou falar daqui a pouco exatamente sobre a disciplina e sobre o elogio. Nossos filhos precisam do evangelho e da graça. Mais do que qualquer outra coisa. Precisamos comunicar a necessidade do Salvador. Algumas vezes achamos assim, não, Márcia, mas meu filho, ele até já fez uma oração. Ele já entregou a vida ao Senhor Jesus. Que bênção! Mas não pare de falar do evangelho, nem para ele, nem para você. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas não é aquele momento mágico. Ok, eu aceitei Jesus. Eu não preciso mais lembrar que ele pagou os preços pelo meu pecado. Eu preciso lembrar disso todos os dias. E meus filhos também. Meus filhos precisam da graça e do evangelho. Nesse livro aqui, ele está até fechadinho, porque ele é do pessoal, é da Gil, o pessoal que está ali vendendo os livros. E só tem esse, hein, gente? Corra! Só tem esse. Chama Pais Fracos, Deus Forte. Ele é escrito pela Elise Fitzpatrick e a sua filha, já casada, Jessica Thompson. Gente, que bonito. É mãe e filha escrevendo esse livro. E ela comenta sobre a questão de disciplina. E ela fala, quando seus filhos eram pequenos, e um deles, um menino, tem aquele perfil que muitos de nós também têm um filho assim. Ela chama de um outro termo, eu prefiro o termo trapaceiro, que é aquele, sabe aquele filho que dá aquela burlada nas normas, quando muda a regra do jogo só para poder ganhar, geralmente tem um filho assim, não é não? Dá um jeitinho, dá um ninja no pai da mãe e tal. Mas também a gente tem aqueles filhos, e no caso a Elise fala sobre isso, sobre a própria Jéssica, que tinha aquele, sabe? Tudo certinho. Lá em casa eu tenho a minha caçula, que foi aluna da Maria Alice, ela é toda assim, não é Maria Alice? Sabe? Então, ela conta, a autora fala, num dia que estavam os dois filhos e a filha saiu lá. Eu não gosto mais do irmão, falou o nome do irmão. Ele trapaceia tudo, toda hora ele muda e tal. Aí, naquele momento, a gente pensa como pai e mãe, eu preciso disciplinar esse menino. Mas, na verdade, precisamos disciplinar, e quando eu falo disciplinar, não estou falando isso aqui, também, também, isso mesmo. Mas o disciplinar é correção também de colocar no caminho certo. Então, ela comenta, por exemplo, com o filho, ela falou, e nós precisamos mostrar a nossa vulnerabilidade, né? Os nossos filhos trapaceiros, eles precisam entender que eles são radicalmente pecadores e radicalmente amados. Então, ela mostrou, naquele momento, para o filho, assim, olha, filho, é muito bacana ganhar, é muito joia. E, às vezes, dá essa vontade mesmo, eu também tenho vontade, às vezes, fazer a minha vontade, para eu me sentir melhor e tal, de ser uma vencedora, de ganhar alguma coisa. Então, às vezes, eu tenho essa vontade mesmo, sabe? De trapacear, de fazer alguma coisa. Mas, eu sei que não posso fazer e sei que sozinha não consigo fazer, porque eu dependo de Deus. Eu dependo da graça. Ela começou a ministrar sobre isso. Sabe, o Senhor ama, inclusive, os trapaceiros, mas ama tanto, a ponto de não querer que eles continuem sendo assim. Por isso que Jesus veio, para dar uma nova vida. Vai ser difícil a cada dia, filho, porque é muito melhor fazer a nossa vontade, não é? Então, foi, teve aquele momento. Mas, e a menina? A dona Santinha? A dona Santinha, a dona Santinha também, gente. É, exatamente. Eu falo que o fariseu é fariseia. Nunca existiu mulher fariseu. Mas, a gente coloca aqui, o fariseu e a fariseia. Precisa entender que a misericórdia é mais importante que a lei. Ela virou, então, para a filha e falou, filha, você sabia que existe uma coisa mais importante do que seguir regras? Claro que não. O mais importante é seguir regras. Olha, onde já se viu? Sim, filha, existe. E ela comunicou a graça. Porque nós, se nós fôssemos tratados segundo a regra, a gente só teria a perdição. E começou a ministrar, então, sobre a misericórdia e a graça. E eu estava falando sobre isso há um tempo atrás, lá no congresso da editora. E achei muito joia quando um dos participantes comentou a fala do pastor dele. Ele falou assim, que muitas vezes a gente gosta de elogiar o filho. É bom elogiar o filho, lógico. Mas os elogios, eles precisam também estar no Senhor e comunicar a graça. Então, por exemplo, alinhe os seus elogios. Não sente na pessoa. Fala, olha, o Senhor te ajudou. Nossa, ganhei dez. A minha redação foi a melhor. Que bênção, meu filho. Que bênção, filho. Nossa, você está de parabéns. O Senhor te ajudou. Você centra, você alinha o elogio. Você não está tirando o mérito do seu filho de jeito nenhum. Porque teve, teve mesmo. Se esforçou, é joia. Mas não foi sozinho. Não foi o braço que conquistou. Não foi o meu, não é assim que o Senhor fala, né? Com Moisés. Não te esqueças, quando você entra na terra e fala assim, ó, o meu braço. Não. Foi o Senhor. Então, alinhe também os seus elogios com o seu filho. Uma outra parte que a autora, né, Elize, fala, foi sobre comunicar os filhos sobre a nossa pecaminosidade. Que nós realmente estamos longe daquilo que o Senhor nos deu. O que o Senhor, quando criou Adão e Eva. Nós estamos longe. A queda, né? A questão da queda. Então, ela falou sobre os dez mandamentos. E ali eu só coloquei a tábua. Lógico, ela não usou a tábua de verdade. Ela pegou o papel. As crianças já sabiam escrever. E as crianças copiaram os dez mandamentos. E foi falando sobre cada um. E elas tiveram que assinar embaixo de cada mandamento. No sentido assim, ó, não terás outro Deus diante de mim. Eita, elas viram que quantas vezes ela coloca outras coisas na frente de Deus. Então, eu assino aqui, tal. Eu falhei nisso. Então, elas foram estudando ao longo do tempo e viram que os dez mandamentos são quebrados. Então, assim, poxa vida. Não salvou um. Mas não é pra causar frustração. Naquele momento, ela já tinha combinado com o marido. Levou as crianças pra fora de casa. E o marido fez uma cruz de madeira. E ali eles pegaram aquela lista. Não a tábua, mas a lista que eles escreveram. E colocou a cruz sobre aquilo. A justiça de Deus. O que o Senhor conquistou pra nós. Sozinhos não vamos nunca conseguir. Mas é no Senhor. Que nós temos condição de cumprir a lei dele. Sabendo que não vai ser a lei que vai me salvar. Mas é a salvação. Você ministrar. Então, tenha momentos que você mostre isso pro seu filho. A necessidade do Salvador. Não pra um momento específico. Mas pra todos os momentos. Seja você junto com o seu filho orando e testemunhando da palavra. Andando no caminho, no carro. Nas refeições. Nos momentos de disciplina. De elogio. Necessidade do Salvador. Dia a dia. Pra você. E pra eles. Agora, muito cuidado, pais. Muito cuidado. Porque nós temos a tendência da idolatria do sucesso. Idolatria do coração. Não vou entrar nesse inédito, mas a gente sabe. Tudo que a gente coloca como o que realmente nos dá um senso de competência, de conforto, de proeminência. Idolatria. Tudo que a gente cultiva aqui dentro. E os pais têm uma idolatria do sucesso. Nós, pais, temos. O que seria isso? Quando os filhos são encarados como cartão de visita da nossa performance como pais e mães. Viu, meu filho? Primeiro lugar no Enem. O senhor vai fazer esse mês? Que é esse mês, né? O Enem é esse mês. Tá chegando, né? É. Seu filho? Ah, mas ele não estuda tanto quanto o meu. Não, porque o meu filho é o seguinte... Sabe? A gente se acha, né? Meu filho... Nossa, gente, você viu o aniversário da Mariana esses dias? Você viu como o filho da Glória se comportou? Gente, fala sério. A mulher não dá educação para os filhos, não? Você viu? Não, o meu... Não, meu filho é convidado para qualquer festinha, sem preocupação, porque sabe... Gente, fala sério. A gente faz isso aí parecido ou pior. Não é? Porque a gente acha, se o filho é legal, ó, sou eu, hein? Claro que... Conscientemente a gente não faz isso, mas inconscientemente é direto. E a avó, então? Aí é pior. Aí é pior. O senhor tem que ter muita misericórdia dos avós. Agora, preste atenção nisso. Não é só o orgulho, não, viu, gente? A culpa também. Orgulho e culpa crescem no coração autossuficiente e idólatra. Então, meu filho não é aquele primor que eu queria que ele fosse, que nem o daquele casal. Então, a culpa é minha. Nós temos responsabilidade. Não estou isentando a responsabilidade. Mas achar que seu filho, por exemplo, seu filho se afastou. Gente, cada um aqui tem história na sua família ou na própria família de casa. Eu tenho muito, muito chegado. Uma criança, não, né? Um jovem que já se afastou e criado ali nos caminhos do Senhor com muita seriedade, com muita alegria. Sabe, aquele casal ali que se esforçava para isso. Eram exemplos, são exemplos. E o filho saiu. Ele mexe a conversa com essa mãe e ela sente tanta culpa. Ô, gente, quem carregou nossa culpa foi Jesus. Sentir essa culpa vai ajudar alguma coisa? Não vai. A culpa é também de um coração idólatra. Não pense que é só o orgulhoso, não. O culpado também, o que se acha o culpado. Pode ter culpa no sentido que, às vezes, não foi um bom exemplo e tudo. Mas continuar sentindo culpa, a sua culpa tem que estar na cruz. Certo? A culpa tem que estar lá. Porque, na verdade, a gente tem um coração idólatra porque tem incredulidade. Achar que o Senhor não é o suficiente. Achar que é a minha força. Então, pensando nisso, a gente tem uma boa notícia. Só uma coisa, gente. É 11h30 que termina? Ou é antes, hein? 11h30? Então, ok. Hã? 11h30? Nossa, uma vez fiquei apavorada quando estava no Mato Grosso. Pensei que estava perdendo a conexão. Cheguei lá. Olha que boa notícia. Atenção. Pais são incapazes de realizar qualquer mudança na vida dos filhos, por mais que o discipulado seja bem-sucedido. De imediato, não parece uma boa notícia. Porque está dizendo o seguinte, eu sou incapaz? Oxe. Mas olha só, Paul Tripp fala no livro Desafio aos Pais. Ciente de que a mudança em seus filhos é um fardo que você jamais seria capaz de carregar, Deus levou esse fardo em seu lugar quando ele enviou seu filho para ser o autor da transformação pessoal duradoura. O fardo que resultou na sua morte nos liberta como pais e traz nova vida aos nossos filhos. Essas são boas novas de fato. Não é em nós, gente. Isso é uma tarefa do Senhor. Eu tive um professor no Ibel que falava uma coisa que ficou arraigada no meu coração. Nós somos o departamento de propaganda. A administração é o Senhor. Certo? Eu tenho que ser fiel. O que o Senhor pede de mim é fidelidade. Ele não pede uma performance como superpaz e supermãe. Ele pede fidelidade. Você é fiel ao Senhor? Em comunicar o Evangelho? Ser um exemplo? Márcia, eu fiz tudo isso, mas mesmo assim meu filho se afastou. O Senhor não vai te cobrar performance. Ele vai cobrar fidelidade. Desde que a nova vida é um trabalho do Senhor. Mas aí você pensa assim, tá bom, mas se depende de Deus, para que eu tenho que me esforçar? Então eu faço ali o básico, a média, para passar de ano, e o Senhor cumpre o resto. Não é não? Porque é dele que depende. A questão é que a gente pensa muito em trabalho e recompensa. Eu faço, então eu recebo. Eu estudo, tiro boa nota. Eu trabalho os 30 dias na empresa, tenho o meu salário. Então eu disse, pulo, meu filho vai ser salvo. Aí não. Aí não é assim. A gente precisa entender que esse trabalho, isso quem fala é também a Elise Fitzpatrick, que ela fala o seguinte. Não estamos trabalhando porque queremos receber uma recompensa. Nós não trabalhamos para ganhar a bênção de Deus. Olha que coisa boa. Nós já trabalhamos porque já temos essa bênção. Trabalhamos porque ele ordenou que trabalhássemos. E trabalhamos porque ele pode usar, olha que bênção, gente. Ele pode usar os nossos esforços na criação como meio de chamar nossos filhos a ele. Mas nunca devemos trabalhar porque pensamos que o nosso trabalho, em última análise, transformará os nossos filhos. A administração é com ele. A mim, propaganda com fidelidade. A cada dia. O evangelho, a salvação, sendo cumprido na minha vida, dia a dia e na vida dos nossos filhos. Por isso, principalmente se você tem filhos pequenos. Quando você for trabalhar as histórias bíblicas. Isso aqui tem muito a ver com a centralidade de Cristo. Muitas vezes nós queremos focar no comportamento e falamos para os filhos. Olha, seja como Noé, que foi obediente. Ontem nós trabalhamos isso aqui. Seja como Davi, que foi valente. Seja como Jó, que foi paciente. Até rimou tudo, gente. Estou boa. Estou boa no negócio. Não é isso. Aliás, pessoal, se a gente tem que se comparar com alguém, isso é um dos exemplos clássicos, quando a gente fala da abordagem cristocêntrica. Por exemplo, na luta de Davi e Golias, se você tiver que se comparar a alguém, se compare a Golias ou ao povo. Porque Davi é a tipificação do Senhor Jesus. É aquele que, por causa de um, a vitória foi para todos. É aquele que se esvaziou. Lembra da armadura? Não quis nada? É aquele que se esvaziou e enfrentou. Nós não somos os heróis. Eles devem ser elogiados. É joia. Mas o nosso foco não são eles. Então, quando eu vou apresentar a palavra de Deus, não é com foco no comportamento desses personagens, mas é o foco no Senhor Jesus. Uma abordagem que nós usamos muito na nossa editora é a abordagem cristo-icônica. Nomezinho diferente, né? Bom para trabalhar a forca, né? Porque o outro não vai adivinhar essa palavra fácil. A palavra, por exemplo, ícone. Se você quer fazer um trabalho, um PowerPoint. Ah, eu quero o ícone... Por exemplo, isso aqui é um ícone. É uma imagem que comunica algo. Essa é a ideia. Ah, eu quero um ícone sobre reciclagem. Aí vai vir aquele triângulozinho. Então, ícone é uma imagem que comunica algo. Quando a gente fala que Cristo icônico, ou seja, é a imagem de Cristo, mas não algo para você ficar se curvando. Não, é a imagem que vai ser formada em nós. Essa é a ideia. Paulo fala em Romanos 8,29 que nós somos predestinados para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Então, é isso. Então, é apontar Cristo, apontar a redenção, que é muito da abordagem cristo-cêntrica, mas abordar não somente para lembrar o que o Senhor fez, mas o que o Senhor faz a cada dia em nós. Nos moldar segundo a sua imagem. Então, eu vejo esses exemplos na palavra de Deus e vejo, olha, o que eles apontam de Jesus. E eu tenho, então, como filho de Deus, como filha de Deus, por obra do Espírito Santo, aquilo vai ser apropriado da minha vida para que eu me pareça com o Senhor Jesus. Então, sim, eu posso lembrar da fé de Abraão, mas para ser como Jesus, não como Abraão. A paciência de Jó, mas não para ser como Jó, para ser como Jesus. Porque eles mostraram facetas do Senhor Jesus. Eu gosto muito dessa ilustração aqui, que é do pastor André, mostrando Jesus e esse tapete aqui, né? Desde o Éden, a Arca, o Egito, a escravidão, a libertação, o sacrifício, tudo aponta para o Senhor Jesus. Caminhando aqui para o final, muito importante, pais, ensine seus filhos que ele sofrerá calúnia, e perseguição por ser fiel a Deus. Não se esqueça disso. Ainda mais nos dias de hoje. A cada dia, nossos filhos precisam. O pastor John Piper, no seu blog, Desire in Gods, ele fala algumas coisas que eu achei muito interessantes. Então, de forma geral, mas depois você pode ver esse artigo. Ah, Márcia, não leio inglês. Acho que nem eu. Coloca lá, traduzir. Google. Beleza? Coloque o sofrimento em seu devido lugar. Todos sofrem, minha gente. É causa da queda. Não foi o que o Senhor Deus planejou na criação. É queda. Todos sofrem. A natureza sofre. A natureza geme. Paulo fala isso no Romanos 8. Os que professam a sua fé serão perseguidos. O próprio Senhor Jesus falou, Persegue a mim, vou perseguir vocês também. Perseguição faz parte da vida cristã. Não é. Nesse caso, não é em nada, como foi falado hoje, sobre a disciplina. Não é um abandono. Sofremos pela nossa fé, não porque o Senhor nos abandonou, mas é porque faz parte. E Ele, nesse momento, Ele não abandona. Se você está sofrendo pela sua fé, porque você está sendo fiel, uma coisa que você pode contar é que o Senhor não vai te abandonar em momento algum. Ele é soberano, bom e sábio. Ele é bom. Nossa, mas eu estou sofrendo isso. Como é que Ele pode ser bom? Ele é bom em todo o tempo. A sua bondade é manifestada na sua companhia. E naquilo que você aprende. Porque tantas coisas, o sofrimento nos faz mais parecidos com Jesus. Aprendemos tantas coisas. Foi-me bom passar por aflições para que eu aprendesse os teus decretos. Deus enviou o Seu Filho ao mundo para sofrer conosco e por nós. Nós temos o sumo sacerdote que sabe exatamente tudo o que lhe passa. E Ele está ali conosco. Ele é o nosso intercessor diário. Deus, dê esperança para os seus filhos. Vai existir um momento na consumação, na glorificação, que todo pecado vai ser julgado. E se você foi fiel ali, mesmo no sofrimento, o Senhor dará o galardão. Essa é a promessa dEle. Ele não vai deixar impune o malfeitor. Ensine seu Filho a abnegação, paciência, amor sacrificial, aguentar injúrias. Essa é uma prova que você ama o Senhor. Não porque está tudo muito bem, mas porque muitas vezes, quando acontecem coisas ruins... Mostre exemplos. Tanto na Bíblia, personagens que sofreram, pessoas também dos nossos dias ou de alguns séculos passados, pessoas que sofreram também, mas não negaram sua fé. E seja um exemplo para os seus filhos. Mostre como foi o sofrimento na sua vida e o que você aprendeu com isso. Ao invés de ser uma pessoa amarga, você é uma pessoa grata. Mostre isso aos seus filhos. E não se esqueça de você ter o seu tempo junto. Aquele momento do culto doméstico. Algumas palavras parecem que tem cheiro de nafitalina. Culto doméstico. Gente, é um tempo tão precioso. Que não precisa ser aquele grande... Gente, constância de cinco minutos é melhor do que meia hora de vez em quando. Então, priorize esse tempo. Se você não tem filhos ainda, faça com seu cônjuge. Não sou casado ainda? Com seu noivo, com sua noiva. Já tem esse momento. Precisa, pensando no lar, você tem um horário. Veja com a família qual o melhor horário. Faça um roteiro. Não é para você preparar, que nem o pastor faz lá o sermão, os pontos. Não, gente. É grandes coisas, não. Quando falo grandes coisas, estou falando em termos de trabalho. Não. Veja. É um livro devocional que você vai seguir. Um roteiro simples. É um momento para você orar com sua família. Você pode colocar uma música. Na nossa casa, a gente sempre gostou de usar músicas em outros momentos. E momento de edificação. E aqui eu vou mostrar para vocês vários exemplos. Eu sei que o pessoal já prepara a câmera, mas olha, no final, tudo que eu estou mostrando aqui de dicas, que eu vou mostrar agora rapidamente, a nossa parte final, vai mostrar dicas para adolescentes e tudo. Não se preocupe. No final vai ter um QR Code e você vai pegar tudo isso aqui. Alguns livros. Ontem mesmo, eu acho que foi até a Zípora que veio falar comigo. Ela queria uma dica de livro de uma Bíblia. Eu falei, olha, Bíblia das Descobertas. Excelente para trabalhar com criança já alfabetizada. E esses dois de cima, Os Grandes Heróis, foi o último livro que eu comprei para o meu pionetinho. O pequenininho. Porque tem para criança menor e para criança maior. Toda a história bíblica vem com a conexão com Cristo. Esse livro, o maior de todas as histórias, do Kevin DeYoung, que é um grande teólogo. Gente, que maravilha. Também você vê tudo ali. Apontando para o Senhor Jesus. O grande livro de perguntas e respostas é da nossa editora, Cultura Cristã, para você ensinar para o seu filho. De uma forma super simples, nada tão elaborado, mas profundo e bíblico, fiel. Dez mandamentos. Pai Nosso. Criação, queda e redenção. Uma coisa muito joia. Tenha memoriais na sua casa. Coisas que lembrem a sua fé. Eu lembro que quando eu ainda era solteira, eu li sobre isso, sobre ter memorial. E li sobre um livro que falava de ter uma prateleira da bênção. Gente, não parece uma coisa muito presbiteriana, não é? Prateleira da bênção. Mas, com outro nome, a gente batizou de outro nome lá, nossa prateleira, mas tem essa prateleira lá em casa. Que são coisas que lembram da nossa caminhada como cristãos. O que que lembra ali? Cada pontinho, cada detalhe desse. Tem uma pedra ali, tem uma escama de peixe, tem uma escultura, tem esse moinho aí, tem uma história que tem a ver com a nossa fé, com a nossa família. O que que na sua casa lembra sobre a fé, sobre a caminhada com Deus? A Lenice Fontes, esposa do reverendo Felipe Fontes, no Instagram dela, ela colocou sobre você ter um palitinho de você colocar o nome de pessoas da família para você orar, principalmente se você mora longe da sua família. É legal isso com os filhos. Aí eu fiquei pensando, hum, eu acho que eu colocaria umas corzinhas. Um para colocar, por exemplo, o nome de família, outro para colocar o nome de missionários e outro para colocar o nome de líderes da minha igreja. Então, a corzinha na ponta vai poder falar, hoje vamos pegar os vermelhinhos, os missionários, vamos orar. A gente pode fazer isso também. tenha um mural. Coisa simples, gente. A sua criança pode colocar alguma coisa que ela faz na escola dominical, fotografia de missionário pelos quais você está orando. Por exemplo, catecismo, que esse aqui é o catecismo card, que a nossa editora está fazendo. Foto da sua família, pedidos de oração, pelo Brasil, por outras coisas. Coloque, coisa simples. Vai combinar com a decoração? Claro que não, gente. Claro que não vai combinar, mas o objetivo não é esse, não. Sabe? Deixe o design de interiores para o outro canto, mas faz lá. Entendeu? Outra coisa bacana, selecione bons livros, textos. Uma coisa legal que a gente sempre fez com as meninas, decore em seu quarto, meninas, com coisas que lembrem a fé. Eu lembro uma vez que a gente fez com as meninas uma coisa para colocar no interruptor da luz. que Deus te deu a bênção tão grande para a nossa pequena. Então, a gente colocou lá Efésios, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Então, fizemos esse versículo e colocamos no lugar que ela ia acender e apagar a luz todas as vezes. Excelentes livros. Campeões da fé, biografia missionária, assim como Sudá Singh. Crônicas de Nárnia. Gente, esse aqui, isso muda tudo. Excelente para adolescente. Fala sobre o novo nascimento escrito por uma jovem de 18 anos. É muito jóia esse livro. Também na internet, Instagram, alguns perfis jóias para os seus filhos seguirem. Você também. David Heiker, pastor da Igreja Presbiteriana Alphaville, em São Paulo. Excelente para trabalhar a questão da sexualidade. Brother Bíblia, do Marcos Nath, que, por sinal, é nosso ilustrador. Também trata de vários assuntos de uma forma muito massa, visualmente agradável, bíblico, assim como efeito prisma, que tem a ver com cosmovisão cristã. PNO, perguntar no ofende, várias perguntas e vídeos rápidos. Sobre apologética, tem esse canal no YouTube do Dr. Greg, e tem uma playlist em português. Esse, até que eu coloquei aqui, é o argumento moral. Tem um argumento cosmológico, boa defesa da fé, boa apologética. E tem também alguns aplicativos. Ontem nós falamos sobre... Eu passei do horário. Espera aí, gente. Está quase, está quase. Esse aplicativo aqui, eu uso, inclusive, com os meus alunos adolescentes lá em São Mateus. Alguns falam, mas é para usar o papel. Gente, eu particularmente não tenho briga, desde que tem que ser esse aplicativo, porque ele funciona offline, desde que coloque o modo avião. Põe o modo avião e vamos usar. Porque senão você usa lá e vem lá a notificação do Instagram, do WhatsApp. Não. Modo avião e esse aplicativo. O aplicativo para devocional, alegria inabalável de John Piper, glorify. Algumas séries no Spotify, eu gosto muito desse, da Intoxicados, como que o celular mudou a nossa vida. É feito pela Naná Castilho, do Instagram Filipenses48. Tem no Instagram e tem no Spotify. Livros. Lembra do investimento, minha gente? É para os filhos e é para os pais. E aqui, eu já mostrei esse para vocês, que é Pais Fracos, Deus Forte, mas tem coisa que você pode falar para o seu filho. E tem esses Criados para Alegria. Gente, que livraço. Ele não tem aqui hoje, mas anota, você vai poder ver no QR Code. Feminilidade, masculinidade bíblica. Capítulo 9 desse livro fala assim, treinando os nossos filhos em um mundo transgênero. A gente precisa de bom embasamento. Outro livro muito bom do Albert Mohler, Não Podemos Nos Calar, que trata da questão de homossexualidade com seriedade, profundidade, fidelidade e respeito. Precisamos disso aqui também. E esses dois livros excelentes para também para os nossos jovens e para a gente também. O Teste da Fé. É o testemunho de dez grandes cientistas. Gente, não é qualquer um, não. O primeiro diretor mundial do projeto Genoma cristão, Francis Collins. Então, está ali o testemunho deles. E do John Stott, Crer é também pensar. Um livrinho pequenininho que mostra a questão da nossa fé e a nossa razão. Se você quiser saber alguma coisa a mais sobre essa questão de discipulado, como você pode desenvolver o seu filho ler a Bíblia, culto doméstico. Eu tenho uma série de artigos no Ultimato Online. Se você colocar lá Márcia Barbucci, Ultimato Online, vai ter vários artigos. Está ok? E, para terminar, a gente precisa sondar o coração. Esse é o sinal? Esse é o primeiro? Já é o terceiro? Mas esse aqui é o final. A cada dia precisamos pedir isso ao Senhor. Senhor, sonda meu coração, porque o meu coração é inclinado, não para o Senhor. Por causa da queda, meu coração é inclinado para as coisas que te ofendem. Para a minha satisfação, do meu ego, a minha comodidade, para o meu conforto. E eu peço que o Senhor sonde o coração. Eu queria fazer isso agora, que a gente lesse esse texto, mas como uma forma de oração. E eu quero convidar, primeiro, os homens para ler esse texto em forma de oração, porque vocês, homens, vocês são sacerdotes do lar. eu sei que vocês já sabem, mas como diria o poeta, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Não é, esse ofício é seu, não é da sua esposa. Você ministra a ela, para ela ministrar os filhos também, mas vocês duas aos filhos. Então, eu vou pedir para que os homens fiquem em pé. E a uma só voz, não precisa ler a referência bíblica, está lá em Salmo 139, mas leiam esse versículo como uma oração. Continuem em pé, homens. Vou pedir para as casas de mulheres fiquem em pé. E a uma só voz, nós também vamos pedir isso ao Senhor. Sonda-me, ó Deus. que conhece o meu coração, prova-me que conhece os meus pensamentos. Vê-se-á em mim algum caminho mau, que me guia em pé o caminho eterno. Nós somos propaganda, o Senhor é a administração. E Ele pode fazer com que o nosso lar seja ainda mais um lar que glorifique o Senhor Jesus. Queria que duas pessoas pudessem completar essa frase aqui. Ontem eu falei sobre o plano de aula, isso aqui é uma aula. A gente precisa dar esse resumo. Quem pode falar isso aqui, completar? Para mim, ficou claro hoje que somos. Mais uma pessoa? discipulado é urgente. Amém. Eu vou convidar o Everson para estar aqui para a gente orar. E logo depois eu vou deixar esse QR Code aqui para você ver todas aquelas dicas que eu dei e vai estar aqui. Mas só depois da oração. Vamos orar, queridos. Querido Deus, Pai de amor, graças nós te damos, Senhor. Tu que és bom, Tu que és amável, Senhor que é infalível, Senhor que é eterno, Senhor que é infinito. Em Ti, Deus, há tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, Pai. Nós somos gratos porque nós temos a Ti, nós reconhecemos sim que o Senhor é o nosso Deus e o único Deus, um Deus grandioso que se revela a nós por meio da presença e da figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Um Deus que rege o universo na sua mão poderosa, um Deus que a partir do Senhor tudo se fez, e sem Ti, nada, Deus poderia existir, Pai. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor, mesmo diante da nossa desobediência, o Senhor não nos deixou sem a Sua presença. O Senhor, Deus apontou para Seu Filho amado que deixando a Sua glória, Deus pisou nessa terra, sentiu as nossas dores, sentiu fome, sentiu frio, sentiu angústia. Senhor, nós somos gratos por termos a Cristo que caminhou Deus de forma valorosa para aquela cruz de cabeça erguida, não de forma constrangedora, mas por livre e espontânea vontade se entregando naquela cruz por nós, Deus. E nós cremos que o Senhor não permanece pregado naquela cruz, como muitas igrejas assim acreditam, mas nós cremos que Cristo vive eternamente como Deus em poder e glória, Pai. Esse é o nosso Deus. E tendo esse Deus como referência, olhando para a nossa vida limitada, falha, como podemos, Deus, conduzir os nossos filhos pela nossa própria força, Senhor? Não é possível. Nós precisamos do Senhor que tem todo o poder, tem todo o conhecimento, tem toda a bondade, tem toda a santidade, Pai. Então nos ajuda Deus a fazer aquilo que nos cabe, mas deixando em Tuas mãos Deus aquilo que lhe apraz, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós, nos faça pais e mães segundo o Seu coração. Que a gente, Deus, não nos limite, Senhor, a estarmos olhando para aquilo que pode ser o nosso dom e habilidade, como se por isso pudéssemos, Deus, conduzir o nosso Filho pelo nosso caminho, mas que a gente olhe para a cruz, que a gente olhe para Cristo, que a gente saiba, Deus, que não há mérito algum em nós, não há bondade alguma em nós, não há conhecimento ou habilidade nenhuma. Nós precisamos do Senhor. Então, Deus, derrama a Tua graça sobre nós, Pai. Deus, eu oro ainda pela vida da Márcia, mais uma vez grato por toda a dedicação, não só dela, como da Roberta, da Flaviane, que estiveram conosco. Obrigado por essas irmãs preciosas, não só por elas, mas por todos os irmãos, Deus, que têm dedicado tempo à Sua obra, que têm investido, Deus, a Sua vida para proclamar o Seu Evangelho. Então, Deus, continue abençoando esses irmãos, abençoe a Sua mente, abençoe o Seu tempo, que eles continuem, Deus, dedicando tempo, investimento, para que eles possam servir ao Senhor da melhor forma. Que o Senhor, amanhã, Deus, no regresso da Márcia, leve em paz, em segurança, que ela volte para o seio, para o convívio da Sua família, e ali, Deus, ela seja acolhida em paz. Deus, essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, um bom domingo, goem em paz, e até mais tarde. E olha o QR Code. E olha o確ite. Amém. 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 Obrigado.